Estados Unidos da América toma decisão muito polêmica que não era esperada por ninguém. Os Estados Unidos, depois de negar por várias vezes, dentro de alguns anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, agora acabou surpreendendo todo mundo e até mesmo os maiores analistas em equipamentos militares e também especialistas em conflitos. Ninguém imaginava que os Estados Unidos tomaria a decisão de liberar o uso de armas de longo alcance, incluindo armas americanas e também de todo OTAN, a serem utilizadas pelo exército ucraniano para atingir alvos dentro do território russo. Os Estados Unidos sempre foram contra, pois eles temiam a escalada de um conflito muito maior, incluindo, dando autorização, entre aspas, para a Rússia utilizar outros tipos de armamento, como mísseis balísticos intercontinentais ou mesmo mísseis balísticos de médio alcance, mas munidos e carregados com ogivas nucleares táticas. A Rússia ainda não utilizou nenhum tipo de armamento não autorizado dentro do conflito, sempre utilizando os armamentos que estavam previstos dentro do uso pelas organizações mundiais, não utilizando nenhum tipo de dispositivo nuclear, nem biológico e nem radiológico. Então isso até então estava dentro de uma quatro linha de um conflito bélico comum e usual, digamos assim, em termos mais leigos. Agora, com esse tipo de ação dos Estados Unidos e também de outras nações dentro da OTAN, isso deixa bem claro que a escalada do conflito pode chegar a limites jamais vistos, desde de 1939 a 1945, onde foi o período mais sombrio dentro do termo de usos de equipamentos bélicos, de grande destruição e também de grande poder de fogo. Nós vamos explorar um pouco sobre o que os Estados Unidos criou fazendo isso tudo, mas antes, bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e vamos tentar explorar os aspectos de como essa notícia pegou todo mundo de surpresa, apesar que eu já tinha visto a mídia americana falar sobre essa autorização há alguns dias. Nós não quisemos trazer aqui no canal para não ter que trazer uma matéria que ainda não tinha confirmação, mas sim era esperado, assim como a Alemanha e França já tinham falado, eu trouxe em vídeo anterior, que eles estariam prontos para encarar a Rússia a qualquer momento, se caso for necessidade. Então, sabemos que a Rússia hoje, ela possui o maior número de ogivas nucleares ativas do mundo, muito maior do que a OTAN e os Estados Unidos. Então, a Rússia, ela possui um poder bélico nuclear maior, apesar que um quarto de tudo que tem em ogivas nucleares totais já poderia dizimar todo o planeta. Então, o homem, ele tem capacidades ainda maiores de se auto-exterminar do que se imagina. Não é porque os Estados Unidos têm ogivas, a Europa também, a Rússia tem que teria que utilizar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sempre foi um personagem que quis escalar o conflito. Obviamente, ele está defendendo o seu território, mas ele não tem um exército próprio para falar que irá resistir. Ele sempre precisou e dependeu de ajuda de terceiros. E essas ajudas nunca foram muito bem vistas por Vladimir Putin. E ele já diz por várias vezes, se o conflito fosse escalar um ponto ao qual ele não tivesse mais controle, que ele não hesitaria em utilizar ogivas nucleares. As primeiras, sendo táticas lançadas de aviões e também lançadas através de mísseis balísticos médios, mas também poderia utilizar ogivas de longo alcance contra outras nações, como é o caso do Míssel Sarmat, conhecido pela OTAN e bem estudado pelo Pentágono americano, o Míssel Satã 2. Esse, com capacidade de destruir meio mundo e também com capacidade de atingir alvos em qualquer lugar do globo. Então, um conflito que parecia ser entre dois vizinhos lá na distante Europa, pode muito bem pegar o mundo todo de surpresa em qualquer tempo e a qualquer minuto. Então, é muito bom que nós todos ficamos bem atentos, pois a situação pode chegar à calamidade a qualquer momento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva nesse canal. Também, se puder, ative os sinos da notificação. Até a próxima e valeu!